O que é isso? Bora lá então cara, mais um íon aí, um íon aí, um íon aí, um íon aí, um íon aí Viu, vem esse mapa, tem muita névoa cara, não gosto Tá em cima aí, tá em cima aí Ah, eu bobeei, eu travei Ah, eu bobeei, eu travei só os dois sim nossa uma peixe de anel, se eu sei subir eu escutei oh a sombra dele olha a sombra dele e o cara quitou nossa ai trolou puxa puxa foi ativar o cebolão né é do jeito de nada errei o bot, não é o bot não o cara pulou ai vida ai para a direita ai ela quebra, eu apertando o alt para marcar, to achando que a calcidade ai um prata velho, eu sou o prata não deu até dor desse cara agora sim deu 3 miss 10 nossa nossa esse daqui vai ser a chão meu Deus cara mano os voceis ai que jogam não quita a partida isso é muito seguro é acertei 2 cara dei 3 que não mataram o bot ele deve estar fazendo bom deixa eu ganhar ah mano eu sou bem mais ai não velho não mexe na minha vitória eu to prata velho nessa porra entrou paga o equipe ai ele ta com a gente paga na mão ai eu descorrei tá com a gente paga na mão tem um alf pega ai coitado desse cara velho ah deu dor velho vai dar uma capa desse moleque deu dor dele deu mesmo velho Esse tem alvo liberado Deixa eu aceitar aqui no celular Calma, deu dó véi Sério, o cara fez essa ganagem Deu dó, deu dó Calma aí, deixa eu aceitar aqui no celular Eu vou atirando aí pra... Caso ele quiser jogar, jogar assim É mano, o cara com 3 meios CS É por isso que os caras pararam de jogar assim É, aqui galera, vou aceitar aqui pra ele Cadê, cadê Twitch Blast, tá aí mano Mata não, espera aí Eu aceito a skin Espera aí eu aceito a skin Vamos ver se ele vai aceitar né É É, o inventário dele é o mid, mas não tem nada Mas uns 15 de 2 reais Mata não Mata não, velho Uh, caralho Mais um spam, brincadeira, bora lá Vou pegar um no Xuxi aqui Eita porra, o cara com o meu motor Tome Eita porra Tá ali Ué Que? Eu não tomei tipo assim, eu não tomei Eu também não Eu também não, seu sangue Meio demais mano Eu não tomei Caralho, 5 hits de 33 nesse cara Que isso Que absurdo Onde será que ta esse cara vai? Não me deu Caralho Eu já sabia que eu ia vir por aqui Como assim? Como assim? Caralho Morre Mas esqueci o timing Que foi bom hein Tem Xuxi Tem Xuxi Tem Xuxi Tem Xuxi Tem Xuxi Ele tá sendo fundada Não tem Xuxi É um nível Tem Xuxi Tem Xuxi Tem Xuxi Tem Xuxi Fala que calinha, não entregou! Fala caga não! Caralho velho, como que eu estou errando isso aqui? Não estou com 5 Nao estou com 5 Ah, estou com 5 Não estou com 5 Vamos lá, vamos lá. Ainda bem que não serve o turno, eu não repousso. Tem um tapete. Nossa, eu quis brincar, eu ia matar na HE. Nossa, mano, eu quis brincar. Manda, Manda, tio. Bom, bom, tio. Tudo bom. Nossa, tá... Olha o cara teleportando, velho. Mano, o cara tá teleportando, velho. Meu Deus. O que é isso? Não tava mandado pra você. Tendo pilastra. Nossa, ele foi rápido, hein, mano. Não é plate. Agora tem blaze, não é plate. É... Tendo pilastra. Ele não... achei que não tinha ido. Não, mano, a história vai gravar e começa a ter um baixinho, mano. Eu falei que ele foi, eu vou chorar, nem de falta hora perder. Tá vindo aqui. Ele veio? Não sei. Mano, esse cara tá teleportando, é o Oku jogando, cara. Tô com medo desse cara aparecer na minha frente do nada, tá ligado? Tá peixe. Deixa esse... Ele me acertou atrás da parede, ele tá muito lagado. Mas mano... Mano, ou eu tô lagando, esse cara me acertou atrás da parede, desde esse. Eu tô brincando de flick, eu não acertei um flick. Ele, o ping meu e dele igual. Laguei. Tô montando, é... Poder. Ihhh... Acabou, né? Mano, chute todos. É, eu e com uma caba. Se, eu não... Não, não... Não, não! Tô mais uma! Tô mais uma! Trapi! Meio também! Também água! Outro cara também. Não, meu não sei. Não, 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 não.